Olá, nós estamos conversando com muita satisfação com Isadino José dos Santos, autor deste livro que você está vendo aí, Em Busca da Fé. Ele está contando uma história curiosíssima. Ele foi ao velório da dona Julieta, uma senhora que era vizinha da família, e que de repente, o que aconteceu? A mulher levantou ali, conta para nós, Isadino. Naquela época, ninguém conhecia ainda esse tipo, é uma espécie de doença. Inclusive, nesse livro, Em Busca da Fé, eu abordo alguns temas sobre alguns tipos de doenças. E ela sofria essa letargia, diferente da catalepsia, porque a catalepsia, ela dá em uma parte do corpo, no braço, no pé, no pé. E na letargia, ela dá no corpo inteiro. Todos os órgãos param de funcionar. Então, ela levantou. Mas eu não fiquei com medo. Eu não tive medo. Todo mundo correu, a sala ficou vazia. Aí eu percebi que alguma coisa tinha acontecido. Até na época, eu me lembro, eu ainda acreditava no sobrenatural. Então, eu achei que ainda acreditava, porque hoje eu não acredito mais, que não existe realmente. Então, tudo tem um porquê, é comandado por uma lei. Existem as leis divinas, as leis naturais. Então, tudo o que acontece, isso que nós chamamos de sobrenatural, nada mais é do que a ação daquela lei. Bom, mas então esse foi um caso que aconteceu, porque eu tinha fé. Eu não sabia o que era a fé. Se eu não tivesse fé, eu teria corrido também. Você achou que ela não estava morta e que ela estava voltando à vida. Você perguntou para ela assim, Dua Julieta, a senhora não morreu? Deveria ter perguntado. Mas essa mulher, coitada, depois de algum tempo, ela foi obrigada a mudar de cidade, porque ela não podia andar na rua. A molecada, apelidaram ela de a morta-viva. Ela passava em qualquer lugar, a morta-viva, a morta-viva. Então, ela ficou, teve que mudar. O que é a ignorância, não é, Exadinho? Ignorância. Então, Afonso, eu comecei, como eu estava dizendo, a explicar para alguém o que era a fé. Então, eu percebi que... Tem uma frase do professor Herculano Pires, que ele diz que a fé é filha da razão e tem como pai o sentimento. Então, baseado nessa frase, eu comecei a pesquisar. Falei, bom, se a fé é um sentimento, não existe ninguém, nenhum ser humano na face da terra que não tenha sentimento. Porque a doutrina espírita, ela é muito clara, ela nos ensina que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, mas todos com as mesmas condições de progredir até alcançar a condição de espíritos puros. Então, se nós acreditarmos que existe alguém que tem a fé e outro não tem, nós estamos pondo em dúvida a justiça divina. Nós estamos achando que Deus foi injusto, porque ele deu a fé para uns e para outros não. Então, eu percebi que todos nós nascemos com fé. É a fé que eu chamo no livro de fé inata. Só que essa fé tem que ser trabalhada. Então, na medida que você vai progredindo, você vai começando a perceber que o apóstolo Tomé, ele não estava certo quando ele disse que só acreditava naquilo que ele via e podia tocar. Não. Existem outras coisas que nós não podemos ver nem tocar, mas que nós temos a certeza que existem. Então, a fé é essa aí, a verdadeira fé cristã. A fé em Deus, por exemplo. Nós nunca vimos Deus, nunca tocamos nele. E não conhecemos ninguém que tenha tocado. Mas, enfim, nós sabemos que ele existe. Por quê? Porque nós usamos aquele dom que ele nos deu, que é o raciocínio. Então, nós temos que raciocinar. Não é porque o padre falou, o bispo falou, porque o médium falou, que nós vamos acreditar. Não. Tudo aquilo que nós ouvirmos, ouvirmos, nós temos que submeter ao crivo da lógica e da razão para poder ter essa fé raciocinada. No programa de hoje, Consciência Espírita, nós estamos em busca da fé. Esse livro do Isadino José dos Santos, que nós recomendamos, da editora Mundo Maior, nos ajuda, nos ajuda bastante a reflexionar sobre a necessidade da fé. Isadino, eu queria que você olhasse para aquela câmera e se dirigisse aos amigos que estão em casa, cuja fé, nesse instante, está balançada. São criaturas que estão passando, eventualmente, por grandes dificuldades materiais, emocionais, imorais, e que estão dizendo assim, não tem jeito, a minha situação não tem jeito. Conversa, nesse minuto final do nosso programa, nesses instantes finais, com esses nossos irmãos tão necessitados desta fé que o seu livro traz com tanta propriedade. Bem, eu gostaria, então, de dizer aos nossos amigos, aos telespectadores, que para tudo existe uma solução. Agora, Jesus disse, quando ele, aqui na Terra, ele disse, conheça a fé, conheça a verdade e a verdade te libertará. Então, você tem que conhecer essa verdade para você poder se libertar desses problemas. Porque, na realidade, não existe problema insolúvel. Todos eles têm uma solução e tem o porquê. Então, nesse livro, e muito cuidado também para não deixar essa fé se transformar numa fé cega, num fanatismo. Então, eu recomendo esse livro, porque foi um trabalho que eu fiz durante vários anos, de muita pesquisa, para poder transmitir para vocês aquilo que eu chamo de fé raciocinada. Eu não, a doutrina espírita chama de fé raciocinada. Aquela que está dentro da lógica e da razão. Conhecendo isso, vocês vão ver que a vida vai se tornar mais fácil. Você tendo entendimento daquilo que está ocorrendo, você vai aceitar aquilo com mais resignação, com mais paciência e com mais fé. Isadino, nós temos ainda algum tempo e eu gostaria que você comentasse Por que Jesus, quando se dirige para nós, ele sugere a fé do tamanho de um grão de mostarda? Essa passagem está, inclusive, no Evangelho, quando aquele pai veio trazer o filho, que estava sofrendo um processo obsessivo. Primeiro, ele procurou os apóstolos para que ele curasse o rapaz. E eles não conseguiriam. Então, ele levou esse rapaz para Jesus. Então, Jesus, ele falou, mestre, meu filho está passando por esse problema e os seus apóstolos não conseguiram curá-lo. Então, Jesus disse, é falta de fé. Depois, Jesus curou o rapaz. Aí, os apóstolos vieram, os discípulos, vieram para mim, mestre, por que nós não conseguimos? Ele falou, porque vocês não têm fé. A fé de vocês é muito pouca. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão transportar essa montanha de um lugar para outro. Então, ele usava muita alegoria nas suas explicações. Então, nós vimos que eles não tinham a fé suficiente para fazer aquela cura. Quando ele fala, pode remover a montanha, não é que ele vai tirar aquele monte daquele lugar. São os obstáculos que a vida nos apresenta. Então, eles ainda não estavam conseguindo remover aqueles obstáculos, fazer aquela cura daquele rapaz, justamente porque a fé que eles tinham ainda não era do tamanho da fé que Jesus tinha. E Pedro Isadino, quando ele diz assim, eu te curo em nome de Jesus, como é que fica a fé aí? Porque ele transfere o poder da cura para Jesus. Isso também é uma espécie de alegoria, porque, na verdade, Jesus otorgou a eles, aos apóstolos, o poder de curar, que ele tinha, que foi otorgado por Deus, então ele re-otorgou aos apóstolos. Então, quando o Pedro fala, eu te curo em nome de Jesus, que ele fala em nome de Jesus, porque algumas pessoas naquela época acreditavam muito em Jesus, até achavam que ele era Deus, mas não acreditavam muito nos apóstolos. Então, é por isso, para chamar a fé daquela pessoa, ele falava, eu te curo em nome de Jesus. Nosso programa Consciência Espírita recomenda a fé do tamanho de um grão de mostarda, conforme Jesus nos ensinou. E, certamente, há muita fé à sua disposição neste livro, Em Busca da Fé, de autoria do nosso querido companheiro do Movimento Espírita, Isadino José dos Santos, ele que é delegado de polícia, aposentado e membro da União dos Delegados Espíritas do Estado de São Paulo. Nós vamos ficando por aqui, lembrando, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem, não me faz mal. O mal que me faz mal, é o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má. até o próximo programa. Até o próximo programa.